Não é aquele negócio, o Cruzeiro pode ir do inferno ao céu, porque hoje tá no inferno. Dois bons resultados nas próximas partidas, ele além de sair da zona de rebaixamento, joga o Vasco lá pra confusão também, faltando aí o quê? Quatro rodadas pra terminar o Campeonato Brasileiro, né? Enfim, mas aí é que tá o grande ponto de interrogação, que é o Cruzeiro, dependendo dele, e a gente não tem essa perspectiva, por quê? Colpeia pra os resultados não vinham, mas o time jogava bem. Com o Zé Ricardo, o time não jogava bem, piorou, e os resultados continuaram não vindo. O que me preocupa é o seguinte, o Paulo Otuori já estava presente ali, esperava-se um fato novo, algo que desse um boom, né? Se chegasse com um treinador totalmente diferente... Um peido alemão no vestiário, né? É, o cara chegava e falava, é isso aqui, aí tem uma animação. Exatamente. E o Paulo Otuori, como já estava lá, não vejo isso do jogador, e falava assim, ah, é ele. É o Paulo Otuori, que já estava aqui com a gente. Você vê, tipo, não muda a cotação do dólar, porque não causa impacto. O que me preocupa é isso. A única coisa diferente que eu acho que vai acontecer, pelo discurso do Paulo Otuori, é no caminho pro estádio, ele colocando Enia no ônibus, pra todo mundo escutando, me dando aquela relaxada. O campo gregoriano é bom, velho. Olha, o que nós temos que fazer é o seguinte... Rezar, né, Milton? Rezar, mas acreditar nesse primeiro jogo. Vamos ver o que vai dar.